Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Sábado por aqui. Agora são mais 8h05, eu acho, 8h10 da manhã. Eu estou aqui me preparando para poder ir na feira, gente. Tem tanto tempo que eu não vou na feira, tem meses. Eu realmente nem lembro quando foi a última vez que eu fui na feira. E aí, como temos um dinheirinho, eu resolvi dar uma passada lá para ver como estão os preços. Ver se eu consigo comprar alguma coisa. Eu ia aproveitar que eu estou saindo para retirar o lixo. Só que, gente, tem tão pouquinho, tão pouquinho, que nem vale a pena. Então vou deixar aqui para retirar na terça-feira, que é até lá acumular mais. Aí, agora, eu irei pegar... Eu acho que uma sacola só dá. Eu ainda nem sei o que eu vou comprar na feira. Mas eu gosto de ir, tipo assim, preparada, prevenida, para não correr riscos. Até! Tchau, tchau! 1 Música Cheguei, gente Cheia de sacolas Mentira, só com duas Eu comprei algumas coisinhas Eu vou mostrar pra vocês Eu esperava comprar mais Sendo sincera Mas não tinha tantas coisas assim que estavam me agradando E também tinha umas coisas específicas Que eu não achei Que eu comprava antes E hoje eu não vi nenhuma barraca Como por exemplo Creme de ricota light Que eu comprava sempre em uma barraca específica E a manteiga Presidente também Comprava na mesma barraca do creme de ricota E não tinha Não tinha nenhum tipo de manteiga lá Mas tudo bem Ai, tô cansada Então vou colocar as coisinhas aqui em cima da bancada Já mostrar pra vocês Porque eu decidi, gente Fazer pudim E aí Eu tenho que ser rápida Porque eu quero ver se a gente já consegue comer esse pudim Agora na hora do almoço De sobremesa Hum, delícia A primeira coisa que eu comprei Foi mamão Tinham várias barracas vendendo Lotes De três ou de quatro Eu vi lotes de quatro Só que os mamões eram num tamanho menor Aí eu acabei pegando esse daqui Que estava o lote Por sete reais Viam três mamões E a gente pôde escolher Qual pegar E eu escolhi esse daqui Que era o lote mais bonito Ó, não tem nenhum mamão Machucadinho Aí a segunda coisa que eu comprei na feira Gente, foi banana Eu amava comprar banana na feira Porque sai muito mais barato Do que comprando no hortifruti, né E aí nessa feira Geralmente eles vendem a dúzia Eles vão de acordo com a dúzia A dúzia da banana prata Geralmente custa uns oito reais E aí se você pega uma dúzia e meia Que dá dezoito bananas Eles fazem por dez E aí eu escolhi Essa penca de banana Que veio com dezesseis bananas Só que como as bananas soltas Estavam menores do que Essa daqui Aí o rapaz Ao invés de me dar só mais duas Pra completar dezoito Ele me deu mais três Aí saíram dezenove bananas Por dez reais E aí por último na feira Porém não menos importante Eu comprei Ovo de codorna Essa cartelinha com trinta ovos Saiu por cinco reais Saiu barato Porque hortifruti Geralmente tá uns sete, oito reais A cartela O ruim Assim, a parte chata É porque ovo de codorna É uma surpresa Você só sabe Que está estragado Quando chega em casa Porque aí você faz Aquele truquezinho, né Enche uma bacia com água Coloca todos os ovos E os ovos que boiarem São os ovos que estão estragados Mas, enfim Vai na sorte mesmo Eu paguei cinco reais Porque achei que um preço muito bom E já tinha mais gente Tempo que eu não comprava E aí voltando pra casa Não mais na feira, gente Eu passei numa loja Que vende coisinhas de planta De animais E aí eu comprei Essas duas sementes A gente tinha comentado Com vocês Que eu estava afim De plantar alface Aí eu peguei Essa semente aqui De alface crespa Itapuã Super E aí eu tava dando Uma olhada aqui atrás No Rio de Janeiro É bom pra plantar O ano inteiro Olha que lindo E aí aqui diz Aonde? Aonde? Aqui, ó Que no verão O tempo de colheita É de 45 dias E no inverno É 65 dias, gente Muito rápido Plantar alface Aí eu já quero plantar E aproveitei Pra pegar também Um pacotinho De tomate Se eu não me engano Esse daqui É o mesmo tipo De tomate Que eu plantei Na última vez Que é o Santa Cruz Só que aqui atrás Diz que não estamos Na época de plantar A gente está No mês de novembro Que é aqui E só os meses Que estão em azuis São os meses bons Pra plantio E aí eu não sei O que eu faço Se eu tento plantar Mesmo assim Se eu espero Até março Enfim Vamos ver Agora que eu já mostrei Pra vocês As minhas comprinhas Eu irei focar Em fazer o pudim Agora são exatamente Nove e cinquenta da manhã Eu acho que dá tempo De a gente comer No almoço Porque como Eu asso Na airfryer Na airfryer Acaba sendo mais rápido Demora só uma hora Se eu fosse assar Num forno Tradicional Em banho-maria E tudo mais Demora Uma hora e meia No forno Pra assar Aí depois dessa Uma hora e meia Você tem que tirar O papel alumínio E deixar mais um tempo Pra dourar E aí depois Retirar Peguei aqui A menor panela Que nós temos E coloquei Pra esquentar Gente Ignora esse cooktop Eu pretendo Fazer as minhas unhas Hoje As unhas das minhas mãos Eu não sei se eu vou Conseguir fazer Antes ou depois De ir pro trabalho Pelo menos Cute lá Sabe Porque elas realmente Estão precisando E amanhã É dia de culto E eu quero ir Com as unhas prontas Só que antes disso Eu preciso limpar Esse cooktop Que eu estou só Adiando E é o tipo de tarefa Que eu não gosto De deixar pro meu noivo Porque tem que ter Um certo cuidado Pra não arranhar Pra deixar ele Brilhando Porque facilmente O cooktop de vidro Gente Fica embaçado Então eu gosto De ficar com essa tarefa Mas eu preciso Limpar isso Depois que ele está frio Pra não correr O risco De trincar Coloquei aqui A panela Pra esquentar Peguei esse copo Medidor Aqui E vou colocar 3 quartos De xícara De açúcar Eu não coloco mais Porque a nossa forma É pequena Então não tem necessidade E aí eu vou deixar Aqui Até o açúcar Derreter Não preciso ficar mexendo Mas de vez em quando Eu posso vir aqui Pegar essa espátula Pão duro Dou uma massagenzinha E aí eu vou deixando Até derreter Por completo Eu irei aproveitar Que eu tenho que esperar A calda ficar pronta Pra poder Lavar a loucinha Que ficou De ontem É uma loucinha Acumulada Tidiro Era pra o meu novo Ter lavado Eu podia até deixar Pra ele lavar hoje Porque hoje É a folga dele Mas Como eu quero Limpar o cooktop E vocês sabem Que eu não gosto De De mexer com comida Com louça suja Então eu vou lavar A última vez É bom que Enfim Eu zero essa tarefa E aí depois Eu volto a focar No pudim E aí Tchau, tchau. O açúcar já derreteu, eu vim aqui, gente, e ficava assim, ó, mexendo a panela. Nem usei a espátula até agora, foi só mexendo assim mesmo. Já derreteu, aí agora eu venho, ó, com um quarto de xícara de água e coloco. Agora é só esperar. Mas tem que tomar cuidado porque pra queimar é muito fácil. Aí eu vou dando uma mexida assim, aí de vez em quando eu pego a espátula e passo a espátula. Depois de alguns minutinhos, eu tô aqui mexendo, ó, passo a espátula no fundo e olha como a espátula sai. Todo o açúcar já se misturou com a água e a nossa calda já está pronta. Eu não gosto de colocar a calda aqui em cima, mas vou colocar porque, querendo ou não, acaba sendo muito mais prático na hora de espalhar nesse furo central. Ó, coloquei tudo. E aí agora eu venho dando uma forminha assim, porque ficou um cadinho aqui sem pegar. Pronto. Aí eu pego e vou fazendo assim pra passar por toda a volta. E nisso, gente, a forma vai esquentando e esquenta de uma forma que queima o seu dedo facilmente. Então tenta fazer esse processo rápido. Uh! Ou então... Ai, como eu tô fazendo agora? Pega um pano de prato. Ou então aquelas luvas de silicone que não queimam. E faz assim, ó. Prontinho. Já passei por toda a forma. E agora eu só tenho que esperar, porque essa calda que eu faço, com a quantidade de água que eu coloco, ela fica mais durinha. O que é bom, porque na hora de você colocar o creme, a mistura do pudim, se a calda estiver mole, a calda vai se misturar com o creme. E no final o pudim não vai ficar muito bonito, tá? Lousa lavada e calda pronta. Agora chegou a hora de fazer o creme, né? A nossa mistura do pudim. E pra fazer essa mistura, gente, é muito fácil. Você coloca todos os ingredientes no liquidificador e bate. Bate aí por uns 5 minutos, pra ter certeza que ficou tudo bem homogêneo. E aí depois é só despejar na forma, tampar com papel alumínio e levar pra air fryer, tá? Na questão de qual leite condensado escolher, pego da sua preferência e só tenha certeza de que realmente é leite condensado e não mistura lácte. Eu peguei esse daqui da Italac, que o meu noivo comprou, que é uma marca muito boa também. Aí eu vou colocar tudinho aqui. Eu vou usar essa mesma caixinha do leite condensado e vou colocar duas medidas de leite. Aí eu vou colocar até essa marquinha aqui, ó. Bem próxima dessa marquinha. Só que, essa é a receita, né? Duas medidas. Só que eu nunca coloco duas medidas. Eu gosto de colocar uma medida e um pouco acima da metade, porque eu sinto que o pudim não fica tão mole. Ele fica mais firminho. Então é quase duas medidas. Eu coloquei a primeira até aqui e a segunda tá vindo até aqui, ó. Essa marquinha. É um dedo a menos. Aí eu coloco aqui. Inclusive, o leite acabou. Aí agora sim eu posso descartar a caixinha. E aí eu vou colocar três ovos inteiros. Eu tô colocando direto, porque eu já vi que os ovos não estão estragados. Agora eu tampo. Encaixo. E ligo. Eu coloco na potência 2 ou 3 e deixo aqui batendo por uns 5 minutos. Entra vingos. E aí E aí E aí E aí 11 e 6 da manhã, o nosso pudim segue assando. Eu lavei praticamente a louça toda que eu sujei, fazendo pudim, ficou faltando. Só essa panela aqui, ó, porque eu tenho que deixar ela de molho na água pra soltar todo o restinho de calda. Que aí ela derrete na água e é só passar uma esponjinha e tchau. O restante da louça já está ali, ó, pronta. Só esperando a vida secar. E aí, ontem de manhã, eu tirei aquela bandeja de sobrecoxa que eu havia comprado. Se não me engano, acho que eu compartilhei com vocês no último vídeo. E aí ficou descongelando na parte de baixo da geladeira. Hoje de manhã... Hoje de manhã não, né? Agora, na verdade. Depois que eu terminei de lavar a louça do pudim, eu lembrei e limpei. As quatro sobrecoxas estão aqui. E agora eu vou temperar porque eu já quero fazer pro almoço. E aí E aí E aí E aí E aí Terminei de temperar o frango, levei pra geladeira. Eu vou ter que ficar durante uns 30 minutinhos descansando no tempero e aí eu coloco na pressão. Vai ficar na pressão por 20 minutos, eu acho que até umas meio-dia e 15 já vai estar pronto. Terminei de lavar a louça, né, que eu sujei do pudim e do que eu sujei agora pra poder temperar o frango. Já está tudo timindo e eu acabei de ver que eu esqueci de lavar uma frigideira. Mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cooktop limpo com sucesso, olha isso, gente. Que lindeza, está reluzindo, brilhando, do jeitinho que eu gosto. Aquela misturinha que eu uso é sensacional, porque não deixa o cooktop manchado. Ai, perfeito. Agora eu sigo aqui esperando o pudim ficar pronto, ainda falta um pouquinho, gente. Falta um... Primeira etapa concluída com sucesso. Pra sal pudim na airfry, gente, eu levo uma hora, tá? Tem pessoas que demoram menos tempo, que eu já vi aí no YouTube, mas eu gosto desse tempo de uma hora. Eu coloco os primeiros 50 minutos a 180 graus e aí já terminou. Aí agora eu aumento a temperatura, levo pra 200 e coloco por mais 10 minutos. Aí depois que acabar esses próximos 10 minutos, pudim pronto. Eu, como estou com pressa, eu vou tirar ele daqui, depois dos próximos 10 minutos, e vou levar direto pro congelador pra ele esfriar mais rápido, pra eu conseguir desenformar. Porque se eu for desenformar com ele quente, vai quebrar, não vai dar certo, não vai ficar bonito, vai ficar horrível, entendeu? Então eu levo pro congelador. Agora, gente, já são 11h35. Eu tava pensando em começar a botilar as minhas unhas, mas eu acho que eu já vou colocar o frango pra assar. Pra assar não, pra cozinhar, né? Pra fazer ele na pressão, porque eu quero que o almoço saia no máximo meio dia 15, porque eu não quero almoçar na pressa. Coloquei a panela de pressão pra esquentar e um pouquinho de óleo no fundo. E aí agora que a panela já esquentou, eu irei pegar pedaço por pedaço e vou colocar aqui, ó. Eu quero que sele dos dois lados antes de colocar na pressão. Eu nem vou ficar mexendo, gente. Eu vou deixar de recupar. Quando estiver bem seladinho, eu viro pra selar do outro lado. E aí quando estiver bem seladinho dos dois lados, eu coloco água, um pouquinho mais de tempero. E coloco na pressão por uns 16 minutos, no máximo. 12 minutinhos depois, o frango já está selado dos dois lados. Olha, um dos lados já tá dando até uma morenada, se você consegue ver. Vou virar de novo. Uh, meu Deus, tá embaçando. Vai dar certo, gente. Ó. Agora, eu irei acrescentar a água. Não vou colocar muito. Acho que essa quantidade já tá boa. É porque o frango, ele já solta bastante água. Acho que eu vou colocar só mais um pouquinho de tempero pro caldinho ficar gostoso. E aí eu vou levar pra pressão. Ah, outra coisa. Eu peguei um pedacinho de pimentão que eu já tinha na geladeira e eu vou acrescentar. Eu falei pra vocês que eu ia colocar a batata de cenoura, mudei de ideia, gente. Vou colocar só esses pedaços de pimentões que nós já temos. E eu vou colocar pra cozinhar junto. A panela acabou de pegar pressão. Eu programei pra ficar durante 16 minutos. Então, agora é só aguardar. Agora são exatamente 11h56 da manhã. Já deixei tudo em ordem ali na pia. Não tem nenhuma louça suja, gente. Graças a Deus, adoro isso. Eu vou aproveitar esse momento pra começar a cutilar as minhas mãos. Eu acho que nesse tempo eu vou conseguir fazer só uma mão. Não tem problema porque aí depois que eu saí do trabalho, eu cutilo a outra e amanhã de manhã eu pinto. Eu acho que nesse tempo eu vou conseguir fazer só uma mão. Terminei de cutilar as unhas da minha mão esquerda. Olha isso, gente. Que lindinho que elas ficaram. Ó, mais de pertinho. Deixa eu ver se vai focar pra vocês verem a cutícula. Ó, que lindinho. Do jeito que eu gosto, fundinha. Sem deixar de ser delicado. Eu dei só uma lixadinha aqui, ó, nas laterais. Pra começar, assim, a introduzir o formato amendoada. E dei uma lixadinha na ponta. Só pra ela ficar mais retinha. E aí eu vou fazendo esse processo de lixamento até chegar no comprimento bom pra poder acertar a pontinha. Mas o que vocês acharam? E agora chegou a hora de ver o resultado do frango, gente. Estou ansiosa. Mas vamos lá. Ui! Olha, ele ficou bem bonito, hein? Deixa eu dar uma mexida aqui. Pra ver, ó, soltou ainda mais água. Era pra ter colocado um pouco menos de água. Ó, mas ele ficou bem cozidinho, hein? Gostei, gostei, gostei. O nosso almocinho já está pronto. Montei aqui os nossos pratos. Tá bem basiquinho, gente. Porque eu esqueci também que os nossos legumes acabaram. Eu fiz uma saladinha esses dias com chuchu e cenoura e peterraba. E ficou uma delícia, uma delícia. Só que acabou, gente, a salada. E aí, no caso, o nosso almoço de hoje vai ser só arroz e frango. E o do meu noivo tem feijão, porque eu coloquei o restante do feijão pra ele. Amanhã eu como feijão. E tá tudo certo. Agora já são nem de meia, meu Deus. Meu noivo veio aqui. Buscou o prato dele. Agora eu vou lá pro quarto, gente, almoçar. Nem vou gravar essa parte pra vocês, tá? Porque eu tô com pressa. Que eu ainda tenho que desenformar o pudim pra gente comer. E eu quero mostrar pra vocês e tudo mais. Mas, enfim. Quando eu voltar, eu estarei ou desenformando o pudim ou me arrumando pra trabalhar. E aí eu volto pra gravar pra vocês, tá? Terminei de almoçar. E já vim correndo aqui pra cozinha. Pra poder desenformar esse pudim. E experimentar. E eu quero compartilhar esse momento com vocês. Porque, gente, uma coisa é certa. Se eu sair de casa e ir trabalhar e deixar esse pudim do jeito que tá. Quando eu voltar, ele já foi comigo, entenderam? Porque o meu noivo também ama o pudim. E ele não ia esperar eu voltar pra gente comer junto. Então eu já vim logo. Ele já tá totalmente frio. Eu peguei essa travessa aqui. Que é a que eu tenho. Que é mais altinha aqui nas laterais. E agora eu irei virar. Espero que fique bonito. Desceu. Eu sei que deu uma quebradinha em uma das laterais. Nessa de eu ficar mexendo. Deu uma quebradinha em três lugares. Quatro, na verdade. Aqui e aqui. Mas ele ficou bem bonito. Mais de pertinho. Pra vocês verem o resultado do pudim. É engraçado. Porque nessa forma, sempre uma parte fica assim, ó. Vocês conseguem ver? Parece que deu uma afundadinha. E aí na outra, fica perfeito. Deu uma quebradinha, ó. Em dois lugares. Como se tivesse sido cortado. Mas ainda assim, olha como é que ela ficou bonita, gente. Eu não ligo. Nem eu e nem meu noivo. De ficar com aquelas bolinhas, sabe? Aqueles furinhos. Não ligo mesmo. Eu acho que o gosto não muda. De um pudim lisinho pra um pudim com furinhos. Eu vou cortar logo nessa partezinha que tá quebrada. Ai, gente. Que ansioso. Meu Deus. Eu amo pudim. Comenta aí embaixo qual é a sobremesa favorita de vocês. Com certeza é pudim. Peguei um garfo que eu acho que vai ser melhor pra poder tirar. Olha isso. Em pézinho, gente. Amei, amei, amei. E por dentro nem tem tantos furinhos assim. Deixa eu cortar aqui, ó. Olha só a leveza disso. Meu Deus. Vamos experimentar. Não tem erro, gente. Não tem erro. Nossa. Tá muito gostoso. Muito gostoso. Se tivesse uma mesa aqui... Quer dizer, tem, né? Mas eu não vou passar. Mas... Eu passaria. Nossa, tá muito gostoso. Muito gostoso. Delícia. Eu vou... Faltam 13 minutos pra entrar no trabalho. Tô atrasada já. Vou separar um pedacinho. E vou levar pra minha cunhada. Que é minha dupla aqui do trabalho. Ó, gente. Eu tive que raspar. Tá muito gostoso. Pra ela poder comer. Porque ela também adora pudim. Delícia. Voltei, gente. Tomei um banho express. Foi assim, bem express mesmo. Porque o banheiro aqui de casa, o chuveiro, não tá esquentando. Vocês acreditam? Hoje de manhã não estava esquentando. Meu noivo tomou banho hoje e não estava esquentando. Eu fui tomar banho agora também e não estava esquentando. Entendeu? Então foi um banho bem rápido. Apesar de eu não curtir muito a água gelada, o tempo aqui no Rio mudou novamente. Tava fazendo um calor danado. Agora já deu uma esfriada. Tá chovendo um pouco. Chove, para. Chove, para. Então isso não... Tá meio assim, estranho. Não dá pra confiar. E a água gelada fica ainda mais gelada quando tá chovendo. Então é um pouquinho chatinho pra tomar banho. Mas enfim, tomei banho rápido. Já coloquei minha roupa aí pra trabalhar. Escovi meus dentes agora. Tô aqui passando os hidratantes nesses cotovelos. Ninguém merece trabalhar com um cotovelo russo. Dei um jeitinho aqui na minha sobrancelha. E é isso, gente. Como agora é só exatamente meio dia e 58 e eu irei descer para trabalhar, eu irei encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito, gente. Vocês tenham gostado de eu acompanhar um pouco do meu sábado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar um joinha. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos. O que vocês acharam do vídeo de hoje. O que vocês querem que eu compartilhe aqui com vocês. Ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar. Fico fofiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau. Tchau.